Fala aí galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje vamos falar sobre o PSP, um videogame portátil muito bonito e bem poderoso da Sony, beleza, pessoal? Já tô colhendo a minha coleção há bastante tempo, então já me sinto com propriedade de estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse cara aqui, que é maravilhoso. Então, já vão deixando seu like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, nos seguindo as nossas redes sociais, tá? E nosso grupo do WhatsApp, link na descrição, valeu, pessoal? Então, como vocês podem ver, esse aqui é meu PSP 3000, tá? Eu comprei ele numa caçada há muito tempo atrás, paguei 100 reais nele. É claro que vocês estão vendo essa carcaça vermelha lindona aqui, que foi comprada no AliExpress, tá bom? Vou deixar o link na descrição para vocês verem o vídeo de troca de carcaça e, junto disso, o link na descrição para você fazer aquisição da carcaça, caso você compre um PSP que não vê que a carcaça é o melhor estado, beleza? Bom, pessoal, a minha história com o PSP é o seguinte. Tempão atrás, eu queria comprar um PlayStation 3. Isso tem mais de um ano, eu acho. E eu não encontrava nenhum PlayStation 3 numa faixa de preço interessante. Pesquisava, pesquisava, pesquisava e vinha aquela impaciência, né? Coisa que eu já até conversei com vocês no último vídeo, falando a respeito de se colecionar é caro. E a minha impaciência não me deixou comprar um PlayStation 3. Então, no mesmo dia que eu desisti de comprar um PlayStation 3, eu decidi caçar um PSP. E no mesmo dia que eu procurei, eu encontrei um PSP bem barato. Paguei nesse aqui R$100,00, como eu falei para vocês. Pessoal, eu fui conhecendo ele, eu mesmo desbloqueei ele, porque ele não veio desbloqueado. Fiz todas as modificações, troquei a carcaça, deixei ele zerinho, zerinho, zerinho. E eu vou trazer todo o meu feedback ao longo desse tempo, se está valendo ou não a pena ter um PSP. Beleza, pessoal? Vocês veem pelo jeito que ele é, ele é um modelo 3000, tá bom? Existem vários modelos, tem o modelo 1000, 2000, tem o PSP Street, tem o PSP Go. É PSP Go? Não sei se é isso, eu estou falando besteira. Mas enfim, existem vários modelos de PSP, mas na minha opinião, o PSP 3000 é o melhor dele pela questão da tela e duração de bateria. Então, pessoal, eu vou conversar um pouquinho sobre o PSP, sobre os seus jogos, sobre sua faixa de preço, sobre seus emuladores, acessórios, modificações e peças vendidas para consertar o PSP. Tudo hoje vai ser conversado aqui, bora lá! Então, aqui estamos, pessoal, e aqui está o PSP. Já deixei ele ligadinho para vocês verem, vou mostrar com mais detalhes. Isso aqui é o meu PSP 3000, tá? Essa carcaça aqui, ela imita a edição especial do Gold of War, tá bom? O Ghost of Sparta, se eu não me engano. Essa carcaça aqui, ela tem vídeo no canal, como eu falei para vocês, tá? Cara, é uma carcaça muito bonita. Vou mostrar com mais detalhes para vocês. O próprio PSP em si, esse aqui é o botão dele, tá? Esse botão aqui você consegue ligar e desligar o PSP, tá? Você joga para cima, você está ligando ele. Se você jogar uma vezinha para cima, você deixa ele meio que em stand-by. E se você colocar ele para baixo, você dá look. Ou seja, você bloqueia os botões, ó. Tá vendo? Então, se eu deixar de volta o normal, ó. Coloquei aqui, ó. Ele volta a funcionar os botões, tá bom? Aqui em cima, como vocês conseguem ver, tem essa entradinha aqui que você coloca no seu computador e você consegue fazer a transferência de arquivos, tá? Fora isso, eu tomei pelo cartão SD, tá aqui, ó. E o cartão SD eu tenho de 64GB com adaptador na cor preta. E também tem outro adaptador na cor branca que ele funciona dois cartões. Ou seja, se você colocar dois 64GB, o seu PSP vai ter 128GB. Por quê, Luiz? Porque o PSP, ele só funciona até 64GB. Mas esse cartão aí, esse adaptador que eu falei para vocês, ele traz essa função. Essa aqui é a telinha onde mostra os jogos, tá? O meu PSP é desbloqueado, como eu falei para vocês. Você vai descendo, tem a lista dos jogos e vai mostrando na tela muito bonitinho. Olha só, já tem Gold of War aqui de cara, um dos melhores jogos aí do PSP. Muita pessoa compra pensando só nele. Vou ir mostrando, ó. Esse aqui é o Power Stone, é um jogo que veio do Dreamcast e tem PSP. Esse aqui também é um outro jogo muito bom, Ultimate Goals in Globens, que vem lá do Mega Drive do Super Nintendo, tá? Que foi refeito uma nova história. Tem a trilogia aí. Trilogia não, tem a saga do Jak and Dexter. Esse aqui é do Dexter, já até zerei, é muito bom. Ele tem um poder de emulação maravilhoso para começar. Esse aqui, como vocês podem ver, é os jogos de Playstation 1 que eu tenho aqui. E, gente, é praticamente retrocompatível. Os jogos de Playstation 1 aqui no PSP. Funciona muito bem, não tem lag, não tem travamento, não tem nada. Botou o jogo, jogou. Como vocês podem ver, tem Castlevania aqui. Inclusive, esse Castlevania, ele é dublado em português, tá? Então, eu jogo no PSP, ele dupladão, tá? O meu PSP, ele tá um pouco descarregado. Eu acho que ele vai desligar aqui na minha mão, cara. Mas vou tentar sugerir um pouco mais rápido. Ó, mais jogos para vocês. Ó, esse aqui é o último Metal Slug que saiu, tá? Inclusive, esse aqui é o Metal Slug e, se eu não me engano, o 7. Acho que é o 7, é o Double X. Double X, né? Esse aqui é um emulador. Esse emulador se chama Master Boy. Ele é um emulador que vem em jogos de Game Boy e Game Boy Color. E segue a Master System, tá? Só nesse emulador aqui. Eu tenho ele muito bonitinho. Aí, ó, agora chegamos em dois emuladores bem interessantes. Esse aqui é o do Super Nintendo. E esse é o Pico Drive, que é do Mega Drive, tá? Os emuladores, infelizmente, o do Mega Drive funciona muito bem. Agora, o do Super Nintendo, alguns jogos ficam devendo, tá? Ficam travando. Exemplo disso, Yoshi Island e Mario Kart. Esses jogos assim, que são um pouquinho mais pesados, eles travam aqui, tá? Nintendo 64 também sofre um pouquinho, tá? Ele sofre um pouquinho. Nintendinho roda perfeitamente. Mel Gel, que tem também aqui, roda perfeitamente. Aqui, ó. Esse aqui é o emulador Game Boy Advance. Funciona perfeitamente. Se você tá procurando videogame pra portátil, pra jogar Game Boy, tá aqui, ó. Sua central de emulação. Game Boy, Game Boy Color e Advance no PSP. Funciona perfeitamente, tá bom? E é isso, pessoal. Vou mostrar um exemplinho pra vocês do PS1. Vou abrir aqui o Crash, tá? Ó, tá abrindo o Crash. Tá aqui, ó. Olha que maravilha, cara. A entrada do Crash direitinho. Deixa eu ver como é o Start. Ah, tá aqui. Ó. Eu amo Crash Kart, mano. Eu amo, eu amo, eu amo. Tá aqui um videogame que quando eu quero jogar na rua, eu levo ele pra jogar meus joguinhos de PS5, eu sou apaixonado, cara. É muito bom, cara. Olha. E olha só, vocês verem. Tem dificuldade de rodar? Não, 100%. E com qualidade de imagem incrível, porque esse modelo do PSP 3000 é o que tem a melhor imagem, na minha opinião. Esse modelo aqui é incrível, mano. Olha só. Claro que eu não vou conseguir mostrar com muitos detalhes, porque eu tô gravando com uma câmera, né? Ele, então não tem como vocês verem com tanta nitidez, assim, a qualidade de imagem. Mas tá aí, ó. Funciona perfeitamente. Bom, pessoal. Eu fiz uma breve busca aqui no Marketplace e na OLX e eu vou mostrar os melhores resultados que eu encontrei na minha opinião. Bom, como eu falei pra vocês, o meu PSP, eu comprei ele na faixa de 100 reais, tá? E eu comprei ele por 100 reais porque eu negociei com um rapaz. Porque a primeira vez eu encontrei ele por 200, aí eu fui conversando com um rapaz até que eu consegui por 100 reais, tá? Olhando aqui rapidinho, como vocês podem ver, vocês vão encontrar na faixa de 200 a 300 reais, tá bom? Esse primeiro anúncio aqui que eu vi, eu achei ele interessante, olha só. PSP completo por 200 reais. O cara falou que tá completo. É, vem com carregador, capa, cartão de memória de 32GB já com diversos jogos e adaptador para um cartão de memória. Apenas falta bateria, então já não tá completo, né? O cara botou que tá completo, pô. Por isso o preço é mais baixo. Mas, pessoal, um ponto que é interessante do PSP é que ele funciona também sem bateria, ligado somente no carregador. É claro que vai perder a função de portabilidade, já que você tá, né, sem um carregador. Mas a bateria do PSP não é assim tão cara. Lá no Shopee, Mercado Livre ou o próprio AliExpress, você encontra na faixa de preço bem interessante. Esse segundo anúncio aqui, eu encontrei ele a 300, olha só. Desbloqueado, valor, 299, PSP Black Piano, 129 jogos, cabo de ligar na TV e no PC, atualização 6.1, mais um jogo original. Bom, ele veio com um cabo de ligar na TV. Tem um PSP, pra quem não sabe, ele funciona também na televisão. Existe o cabo RCA, que é o cabo composto. Existe o cabo componente também. Você consegue ligar o PSP na televisão e jogar normalmente, tá? Inclusive, o PSP Go, que é o último modelo lançado do PSP, além de ter como você ligar na televisão, ter como você colocar o controle de Playstation 3 original, tá? Original. Bom, na minha opinião, pessoal, já vou falar pra vocês o seguinte a respeito de preço. Na minha opinião, na faixa de 100 até 200 reais, tá barato e vale a pena você adquirir um PSP até faltando umas pecinhas. Agora, 250 pra cima, na minha opinião, tá entre caro ou não tá compensando tanto se você for comprar ele faltando alguma coisinha, tipo carregador, essas coisas. Tem gente que compra nessa faixa de preço, acha que tá fazendo um bom negócio. Então, se pra ele estiver fazendo um bom negócio, tá bom. Na minha opinião, como colecionador, como caçador de videogame, a faixa de preço interessante tá entre 150 e 200 reais, ainda mais se vir completo, né? E existe, pessoal, é vocês procurarem um pouquinho. Aqui na OLX, olha só, eu encontrei esse aqui por 200 reais, olha só, 200 reais, desapegando o PSP desbloqueado, com emulador, cartão de memória, com vários jogos. O botão Start Select às vezes trava, pois ficou muito tempo sem usar. Aparentemente, esse PSP aqui, ele já tá valendo muito a pena, tá valendo, tá com 200 reais, tá valendo muito a pena, tá completo. Esse botão Start Select que tá travando, deve ser sujeira, porque você, apenas abrindo e limpando, já vai resolver. E essa faceplate aqui da frente, como vocês podem ver, toda essa região aqui da frente, ela se autodestaca quando você remove alguns parafusos. Então, é muito fácil a manutenção de um PSB. Claro, quem viu o vídeo aí, sabe o que eu tô falando, da troca de carcaça. Descendo um pouco mais, deixa eu procurar aqui, ó, 500, ó, isso aqui é outro que eu peguei, ó. PSP desbloqueado, com mais de 100 jogos. O cara tentou vender por 400, já não deu certo, tá tentando vender agora por 360, olha só. E olha só, é um PSP tão básico quanto qualquer outro. 200 reais, eu mostrei pra vocês outras oportunidades, mas em conta de você conseguir um PSP. Olha só esse aqui como é que tá. A capa tá meio zoadinha. É, tem aqui, ó, o carregador original só e o PSP puro. Você tá com mais de 100 jogos, diz ele. Ah, peraí, acompanha 100 jogos da Nintendo e da Capcom. Ah, então é jogo, jogo, nem vem com cartão de memória, provavelmente. Porque esses joguinhos de Nintendo e Capcom, eles costumam ser bem levinhos. Mas tá aí, ó. Ah, esse aqui é um negócio pra vocês ficarem atentos. Tem gente que cai, tá bom? Como vocês podem ver, o cara colocou PSP. Mas se vocês forem chegar um pouquinho mais perto, vocês vão ver que não é um PSP. É uma versão falsa do PSP, que só funciona joguinho Famiclone. Joguinho Nintendinho, essas coisas assim. Você consegue ver pela foto daqui, ó, da frente, olha só. E o cara tá vendendo por 130. Estou vendendo um PSP e ele está em perfeito estado. Por favor, entre em contato no chat. Isso aqui não é um PSP, tá? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, resumidamente, né? Mostrei aqui pra vocês algumas das ofertas que eu encontrei. Se você encontrar um PSP, primeiramente, na faixa de uns 200 reais, tá valendo muito a pena, tá? Agora, nessa faixa, assim, de 350, 400 reais, tipo assim, se você não encontrar barato, assim, num preço de 200, assim, e aparece, mas é só que dependendo da ocasião, dependendo do tempo que você tá procurando, pode ser que não seja tão fácil, tá? Se você encontrar, pelo menos nessa faixa de 350, bem completinho, bonitinho, igual eu mostrei lá no outro exemplo ali, compensa pra você até comprar por 350. Eu já vi gente que comprou por 500, 600 reais, tão básico quanto e tá feliz, entendeu? Mas aí é válido de pessoa pra pessoa, tá bom? Bom, pessoal, agora pra finalizar, vou trazer um pouco pra vocês sobre o que eu acho a respeito do PSP, tá? O PSP, ele é um videogame portátil, como eu falei pra vocês. É um videogame que, ele, é muito útil. Hoje em dia, muita pessoa correndo atrás de videogames portáteis, inclusive atrás daqueles chineses que tão ficando bem famosos, tem de várias marcas aí, você encontra na Banggood, AliExpress, mas, na minha opinião, se você tá procurando um portátil de qualidade, eu digo pra você, vai pro PSP, por quê? O PSP, ele é um videogame que, ele é bem modificável, como vocês podem ver, a carcaça. A peça vem de arrodo lá no AliExpress, você consegue trocar a tela, você consegue trocar a bateria, você consegue trocar a carcaça, você consegue trocar os botões, os flats dos botões. Eu mesmo já fiz a modificação do meu, esses flatsinhos dos botões daqui que tem lá dentro também você troca. Então, ele é um videogame totalmente modificável e consertável. Se você comprar um PSP ruim, é muito fácil de você consertar ele, tá? Na minha opinião. Outro ponto também é a questão de compatibilidade dos emuladores, que é muito interessante, não roda todos, mas roda uma boa parte. Inclusive, PS1 é um que eu queria em especial e ele funciona com perfeição. Então, eu fico muito feliz só da PS1. Pra mim, já vou a longe, eu jogo meu Castlevania no portátil, eu jogo meu Jack Shams to Master, eu jogo Crash Kart, ou a trilogia do Crash mesmo aqui. Tranquilinho, tranquilinho, tá bom? Fora isso, os jogos originais, Gold of War, Dungeons & Inferno, que vem no próprio PSP nativo. Os jogos que foram portados, como por exemplo, Power Stone, que veio do Dreamcast e tá aqui também nele. O Ghost in Lobby, tem outros grandes jogos aqui, grandes nomes, tem até Assassin's Creed aqui. Então, vale muito a pena pra você pegar. O desbloqueio do PSP é muito fácil de se fazer, você faz em casa. Eu fiz o meu em 15 minutos, foi rapidinho, papum. Já comecei a passar jogo e jogar. Então, na minha opinião, esse foi o meu primeiro portátil, que eu comprei desde que eu comecei a colecionar. E eu não me arrependo, vale muito a pena você pegar o PSP. A faixa de preço dele é bem agradável. Se você achar um na faixa de R$200,00, completinho, vai fundo, que tu vai se dar bem. Porque é um videogame que vale muito a pena de se ter, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E nos siga nas nossas redes sociais aí. Não se esqueçam das lives. E também do nosso grupo do WhatsApp. Link na descrição. Valeu, pessoal! Tamo junto!